Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curauti aqui do canal MK Fisiologia e nesse vídeo a gente vai falar sobre a regulação hormonal da glicemia. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre dois importantes hormônios produzidos e secretados pelo pâncreas endócrino, insulina e glucagon. Enquanto as ações da insulina favorecem a diminuição da glicemia, as ações do glucagon favorecem o aumento da glicemia. Portanto, em conjunto, esses dois hormônios contribuem para uma regulação bastante precisa da glicemia. Como vimos, a secreção desses hormônios é regulada principalmente pela concentração de glicose no sangue, ou seja, pela glicemia. Conforme a glicemia aumenta, a secreção de insulina também aumenta, enquanto a secreção de glucagon diminui, ou seja, a razão insulina-glucagon aumenta. Mas conforme a glicemia diminui, a secreção de insulina também diminui, enquanto a secreção de glucagon aumenta, ou seja, a razão insulina-glucagon diminui. Assim, ao invés de considerar apenas a concentração circulante de insulina ou apenas a concentração circulante de glucagon, a gente precisa considerar a razão insulina-glucagon, pois essa razão é que determina o predomínio das ações da insulina ou do glucagon nos diferentes estados do organismo. Por exemplo, durante uma refeição, os nutrientes são digeridos e absorvidos no trato gastrointestinal. Durante esse período de absorção, o organismo se encontra no estado alimentado ou no estado absortivo, um estado que pode durar em torno de 2 a 4 horas após a refeição. Nesse estado, os nutrientes absorvidos, glicose, aminoácidos e ácidos graxos estimulam a secreção de insulina, a qual inibe a secreção de glucagon, aumentando a razão insulina-glucagon. Logo, nesse estado, predomina as ações da insulina no organismo. Só relembrando, no fígado, a insulina estimula o armazenamento da glicose na forma de glicogênio, estimulando a síntese de glicogênio. Além disso, a insulina estimula a glicólise e a síntese de ácidos graxos e triacilglicerol que pode ficar estocado no fígado. E vale lembrar que a insulina também pode estimular a captação de aminoácidos e síntese de proteínas que eventualmente foram degradados nesse tecido. Nos músculos esqueléticos, a insulina estimula a captação de glicose e o seu armazenamento na forma de glicogênio, assim como no fígado. Além disso, a insulina também pode estimular a glicólise, a síntese de ácidos graxos e triacilglicerol, e claro, a captação de aminoácidos e síntese de proteína nos músculos esqueléticos. Já no tecido adiposo, a insulina estimula a captação de ácidos graxos absorvidos no trato gastrointestinal, que chegam na circulação sanguínea principalmente como triacilglicerol nos quilomicrons. A insulina estimula a expressão da enzima lipase-lipoproteica nos adipócitos, que é transportada para o lúmen dos capilares sanguíneos. Essa enzima degrada o triacilglicerol dos quilomicrons em glicerol e ácido graxo, o qual é captado pelos adipócitos, que sintetizam triacilglicerol utilizando o glicerol sintetizado a partir de um intermediário da glicólise. Aliás, tanto a captação de glicose como a glicólise é estimulada pela insulina no tecido adiposo. Concluindo até aqui, a insulina é o hormônio que vai estimular os tecidos a estocar a glicose, na forma de glicogênio ou na forma de triacilglicerol, para poder usar mais tarde quando a gente não estiver mais no estado absortivo. Por isso, ela diminui a glicemia. Após esse período de absorção em que a razão insulina-glucagon está aumentada, a glicemia diminui e a secreção de insulina também diminui, enquanto a secreção de glucagon vai aumentando. Nesse estado pós-absortivo, a razão insulina-glucagon começa a diminuir e as ações do glucagon começam a predominar nesse período. Só relembrando, o principal alvo do glucagon é o fígado, e nesse tecido, esse hormônio estimula a produção de glicose. Como? Através da estimulação da degradação do glicogênio e através da estimulação da gliconeogênese. Esse aumento da produção de glicose nos hepatócitos estimula a liberação desse nutriente na circulação sanguínea para ser usado como fonte de energia por outros tecidos, principalmente aqueles que não conseguem usar outros substratos energéticos como fonte de energia, por exemplo, os ácidos graxos, como é o caso do tecido nervoso. Lembre-se que como a insulina diminui, a captação de glicose pelos músculos esqueléticos e tecido adiposo também diminui, o que contribui para a preservação de glicose. Esses tecidos acabam usando mais ácidos graxos como fonte de energia do que glicose, que está sendo poupada para outros tecidos, principalmente o tecido nervoso. Conforme o período pós-absortivo se estende, por exemplo, passa de 6 horas da última refeição e a gente continua sem comer nada, o organismo entra no estado de jejum. Nesse estado, a glicemia pode diminuir um pouco mais, diminuindo ainda mais a secreção de insulina e aumentando ainda mais a secreção de glucagon, diminuindo ainda mais a razão insulina-glucagon. O glucagon continua estimulando a degradação de glicogênio, que pode se esgotar cerca de 12 horas após a última refeição. E para a gliconeogênese estimulada pelo glucagon continuar a todo vapor, outros hormônios podem dar uma ajuda para o glucagon. Dentre esses hormônios, nós podemos destacar a adrenalina liberada pela medula da glândula adrenal quando estimulada pelo sistema nervoso autônomo simpático e o cortisol liberado pelo córtex da glândula adrenal, principalmente quando o organismo é estressado. Nesse caso, o estresse é a diminuição da glicemia causada pelo jejum. Esses hormônios, juntamente com o glucagon, podem estimular a gliconeogênese no fígado, que vai usar substratos vindos da degradação de triacilglicerol lá do tecido adiposo, estimulado pelo glucagon, cortisol e principalmente pela adrenalina e noradrenalina, o neurotransmissor liberado pela inervação do sistema nervoso autônomo simpático. A degradação do triacilglicerol libera glicerol que pode seguir para a gliconeogênese lá no fígado e ácidos graxos que podem ser usados pelos músculos esqueléticos como fonte de energia. Se o jejum continuar, o cortisol pode estimular a degradação de proteínas nos músculos esqueléticos e libera aminoácidos que podem seguir para a gliconeogênese lá no fígado também. Nesse estado, a degradação de triacilglicerol pode aumentá-la no tecido adiposo, que manda mais glicerol para a gliconeogênese e mais ácidos graxos podem ser distribuídos. No fígado, esses ácidos graxos podem ser oxidados para gerar energia e corpos cetônicos. Aliás, lembre-se que o glucagon favorece a produção de corpos cetônicos no fígado. Esses corpos cetônicos podem ser usados pelos tecidos, até mesmo pelo tecido nervoso como fonte de energia até a próxima refeição. Concluindo, o glucagon é um hormônio que vai estimular a produção de glicose por estimular a degradação de glicogênio e por estimular a gliconeogênese no fígado. Dessa forma, o glucagon tenta manter a glicemia necessária para fornecer glicose para o tecido nervoso durante o estado pós-absortivo ou jejum. Além do glucagon, outros hormônios podem contribuir para a manutenção da glicemia no jejum, como por exemplo a adrenalina e o cortisol. Vale lembrar que o jejum também pode estimular a secreção do hormônio do crescimento, o GH, que nesse contexto diminui a captação de glicose pelos músculos esqueléticos e pelo tecido adiposo, estimula a degradação de triacilglicerol ou lipólise no tecido adiposo e estimula a gliconeogênese no fígado. Dessa forma, lembre-se que a gente tem muitos hormônios trabalhando juntos para manter a glicemia durante o jejum, mas durante o estado alimentado, a gente só tem a insulina trabalhando para diminuir a glicemia. Portanto, imaginem só o que pode acontecer com a homeostase da glicemia se o pâncreas parar de produzir insulina ou se a insulina, por algum motivo, parar de agir nas células. Vai ser muito difícil de controlar a glicemia e o indivíduo vai ficar com muita glicose no sangue, o que a gente chama de hiperglicemia, uma característica de uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo. Que doença é essa? Diabetes mellitus. Mas sobre essa doença a gente pode falar em um outro vídeo. Não perca! E aí, gostou do vídeo? Se gostou, curte, comente e compartilhe com seus amigos que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! Beleza! 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 Obrigado.